Vamos mostrar a nova montaria aí de naninho, ó Agora o carrador não é grande O brinquedinho Só corre com duas patas no chão É Chega câmera O câmera hoje está meio devagar Segurar aí que eu vou botar certo É isso aí galera, é o tamanho do bicho É o meu tamanho, ó Está bem no exagerado Não, no exagerado não, mas oito palmas está Ah Ele dá oito palmas Vamos mostrar a botinha para ver o que ela vai fazer, né Olha a botinha, mano Repita a cela dele Ó, o carrador está meio mago Mas porque nós já apanhamos ele assim Meio mago? Está meio mago Mato para eu Mas o que vou entrar é bordo Agora Os meus vaqueiros são desmantelados Já perderam rabicho, chicote Aham, mas é só você mesmo Não, o chicote não 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 bota a copinha não Bota a copinha não Bota a copinha não Aqui é a cia É, né Não, aqui, moleque Bicho, mano, a cia não vai entrar não Olha aí, está Agora é grande o bicho, viu Ô, bicha, gente Ó Ó Ele dá sete palmas e que coisa Do que sete, mas que dá oito a nove Ah, na Dá um pergunte a mãe de naninha o que ela acha de naninha dando para um cavalo grande Tem que pôr o direito Dois cabos para botar uma cela aqui galera, aqui a cabeçada foi obrigada a encomendar aquelas que tinha aqui não deu para ele não, olha o bicho é cabeçã e a filha também a filha é pequena é, é, diferenciada só mais de um ano até lá, aqui ó a bicho perdeu falou o menino não olha o muriçoque e o pirulito perdeu o meu chicote viu não, não é esse que eu estou com ele não qual? é não, esse daí é dele mesmo cadê? é não a nossa saída aqui já tem uns dez anos não? já cachaça cachaça aí monta aí para nós ver você como é que fica aí montado é do outro lado é do outro lado eu monto de qualquer lado eu gosto de bateria é, mas você gosta mais do carro carvalho tchiu tchiu carvalho tchiu deixa eu botar para lá não, segura o carvalho não eu não vou botar o carvalho que você segura não pode saltar esse negócio de segurar o carvalho para a gente... véi e você é novo? cinquenta anos para frente e você é decosano? entendeu? é botou vinte e oito vinte e oito vinte e oito sim é isso aí galera o carvalho dos homens será que presta? oh estou doido para botar no boi também está leve mas fazer boi